Na reportagem especial de hoje da série Dinheiro na Lama, você vai conhecer uma construção audaciosa, 53 milhões de reais. É impressionante como a gente fala nas cifras aqui no país, né? Um bilhão, 30 bilhões, é impressionante, 600 milhões. A promessa era resolver o problema da saúde em 35 municípios da região central de Minas. Mas a obra do hospital, que já estava em estágio avançado, foi interrompida. Quando o assunto é saúde, é difícil arrancar um elogio de quem mora em Sete Lagoas, na região central de Minas. O hospital aqui em Sete Lagoas e saúde tem um caos aqui. Tudo lotado, atendimento péssimo, custa atender a gente. O hospital municipal e a unidade de pronto atendimento estão sempre cheios e parecem não dar conta de tanta gente da cidade e que vem de longe. No total, são cerca de 650 mil pessoas que dependem do município. Vem gente do fora para ser atendido num hospital que era um colégio. Há seis anos veio a esperança de dias melhores. Uma obra gigantesca, projetada em uma área de 40 mil metros quadrados. Um hospital que seria referência para 35 municípios. A estrutura teria capacidade para 226 leitos de internação, 50 de UTI, nove salas de cirurgia, um pronto-socorro e até um heliponto para facilitar o acesso de pacientes de outras regiões. A construtora que venceu a licitação em 2011 se comprometeu a entregar o empreendimento pronto em 610 dias, como mostra a placa. Mas apenas uma parte do projeto foi concluída. Segundo o governo do estado, como o valor necessário para terminar a obra extrapola o firmado encontrado, será necessária uma nova licitação para escolher a empresa que vai terminar os trabalhos. Enquanto isso, Ministério Público, Controladoria Geral do Estado e Tribunal de Contas investigam supostas irregularidades na obra. Tribunal de Contas de Minas Gerais garante que vai ficar de olho nos projetos mal elaborados e em se comprovando a impossibilidade de recuperação, os responsáveis serão punidos. Nós teremos que fazer uma tomada de conta especial, determinar que ele hava uma tomada de conta especial para apurar as responsabilidades de quem foi o responsável pelo projeto, de quem investiu, qual é o valor que foi investido, porque aquilo se constitui num dano erário e aí nós iríamos cobrar das pessoas responsáveis por aquele investimento. O tempo passou, o mato está alto, até as placas do tanteiro de obras mostram que a espera é longa. Na janela de casa, Aguinaldo acompanhou o passo a passo dos trabalhos que agora não existem mais. A princípio foi um sonho muito grande, né? Todo mundo na época falou que ia sair, foi uma festa imensa, todo mundo ficou feliz. Só que agora, cada dia que passa, eu abro a janela, como eu moro de frente, eu abro a janela do meu quarto e vejo um esqueleto, né? E é dinheiro parado, porque vai só degradando, né? O cenário em Minas Gerais é assustador. A nossa produção teve acesso a dados inéditos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. São pelo menos 1.200 elefantes brancos como este, espalhados pelo Estado. O valor gasto quase 3 bilhões de reais. Mas a situação pode ser ainda mais grave, já que o próprio TCE admite que o número de obras paradas é bem maior. Como nós temos um período aí de 2005 até 2014, que nós não temos o conhecimento, o volume de obras paralisadas pode ser muito maior do que a gente espera aí. Ninguém da antiga e nem da atual administração quis falar sobre o assunto. Ficamos sem explicações sobre o destino dos quase 53 milhões de reais liberados pelo governo do Estado. Também não foi esclarecido se essa obra vai voltar a funcionar um dia. Quem mora na cidade apenas sonha com uma saúde melhor, um olhar de esperança que ainda permanece vivo. A gente espera, né, que uma obra dessa saia do papel. É um pedido aí ao governo estadual. Vamos colocar esse hospital aqui para funcionar? Falo para vocês. Primeira resposta. Em nota, o governo de Minas informou ter investido 51 milhões e que o custo para terminar a obra é de 116 milhões. O governo reconheceu que, por conta da crise financeira, não tem dinheiro em caixa para concluir a construção do hospital. A Prefeitura de Sete Lagoas disse que tem o maior interesse em retomar a obra do hospital regional, mas sem o pagamento do convênio celebrado junto com o governo do Estado, não possui recursos disponíveis. Sob as queixas no atendimento, a Prefeitura alegou dedicação total na melhoria da área da saúde. Entre as medidas adotadas, citou a reabertura de pronto-atendimentos e o lançamento de uma campanha para ajudar a população a procurar o local mais adequado para cada tratamento. As cifras assustam, é impressionante.